Santana é veterana da turma, participa das aulas de caminhada orientada desde 2005. A atividade física ajudou a melhorar a saúde, resolveu o problema de pressão alta. Para mim, faz todo sentido, em tudo, saúde, oportunidade, conversar com todo mundo, ter amizade, ter companhia. Além das aulas de caminhada no projeto, são oferecidas aulas de orientação e mobilidade. Podem participar membros da Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia. Marlu se conta o que aprende nas aulas. Eu estou aprendendo a andar, buscando a minha independência, está sendo muito bom para mim. Ela me ensinou a subir escada, a descer escada, com a bengala a gente acha os obstáculos e atravessar a rua. Então, estou gostando muito. Na aula de caminhada orientada, a professora acompanha no máximo cinco alunos. Na aula de orientação e mobilidade, o atendimento é individual. O aluno aprende como manusear a bengala. A caminhada, a gente busca incentivar a prática da atividade física. E, às vezes, eu consigo também incluir algumas coisas da orientação e mobilidade, como guiar, como pedir ajuda para atravessar uma rua, e até mesmo, de vez em quando, a gente coloca também o uso da bengala. A aula de orientação e mobilidade é uma aula individualizada, diferente da caminhada, que é mais coletivo. A professora de educação física, Elíbia, conta como surgiu a ideia do projeto. O projeto é um projeto meu, foi direcionado para os alunos da ADVUJ, quando eu fui cedida à prefeitura. Em 2005, eu trouxe o projeto para a FUTEL. E, na época, o então diretor da FUTEL, era o professor Alberto, ele me pediu para estar incluindo as aulas de caminhada orientada. Então, desde então, a gente segue o projeto. O projeto caminhada orientada começou em 2005 e conta com 20 participantes no total. Após a aula de caminhada, tem aluno que até arrisca alguns passos de dança. É o caso de Marcos, que perdeu a visão há cinco anos. Faz aulas de caminhada orientada duas vezes por semana. E, ao final, aproveita para mostrar o samba no pé na aula de dança de salão no quiosque do Parque do Sabiá. É bom a terapia, né? Isso justicula mais os movimentos. E é bom, assim, para a gente não perder muito, assim, o dia a dia, sabe, do decorrer, assim, da doença. A gente nunca pode deixar de bater, né? A parceira de dança reconhece o talento de Marcos. Foi ótimo dançar com ele. Ele tem que vir mais vezes aqui. Maurício gosta da aula de caminhada e de fazer amizades. Conta que praticar atividade ao ar livre é uma experiência agradável. Traz lembrança de quando trabalhava no campo como agricultor. Eu cheguei lá numa depressão brava demais na DVU, não conversava com ninguém. Aí eu fui me incentivando, me incentivando. Hoje eu faço curso de automobilidade, faço curso de tapete, faço curso de computação, faço também braile. Muita coisa lá dentro da DVU. Lá nós tem o almoço, lá nós tem tudo lá dentro da DVU. Eles ajudam a gente muito, viu?